Fala galera, aqui é o TheBan e no vídeo de hoje vamos fazer mais um vídeo sobre o Crazy Ants Crazy Ants Crazy Ants A formiga doida, galera Vamos fazer um vídeo aqui sobre a formiga doida, tá? E como você veio no título, vai ter sorteio de NFT Não nesse vídeo Eu vou explicar como que você vai fazer pra participar Quantas formigas nós vamos sortear, galera Eu vou sortear 3 formigas E esse sorteio vai ser lá no Telegram que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é a diferença de você jogar com NFT e jogar sem NFT Por exemplo, eu tô freezão aqui, nesse momento No free, galera, você consegue farmar só essa rosquinha aqui, que é o token CDR Aqui, ó, você consegue pegar uma quantidade de CDR todos os dias, tá? Quando zerar seu CDR, você pode vir aqui Se tiver CDR disponível pra você, você consegue recuperar aqui Pra que que serve esse CDR aqui, ó? Ele serve pra você alimentar a sua formiga Ele serve pra alimentar a sua formiga pra você conseguir fazer as batalhas no modo PV E eu tô falando CDR, não é CDR, é CRD, galera Então serve pra você alimentar a formiga, tá? Pra encher o seu HP, pra você conseguir fazer as batalhas na mineração Os NFTs, galera, estão aqui, ó Eu estou com 2 NFT A partir de amanhã eu acredito que eu tenha mais 2 NFT Aí eu vou usar 1 pra mim e 3 eu vou sortear, tá? Aqui é onde você compra o NFT, galera Ó, aqui você vai fazer a compra do NFT E ele tá valendo no momento 15 Matic Aqui você vai comprar mintando o NFT, tá? Aqui em cima você entra no Marketplace E aqui você vai conseguir comprar os NFTs um pouco mais barato Você vai conseguir de 9.5 Dependendo de quanto a galera estiver vendendo aí, tá? Por exemplo, se eu quisesse vender o NFT E aqui também consegue comprar itens E vender itens E aqui é onde eu quero chegar, galera Essa é a diferença de você jogar com NFT Por exemplo, eu tenho um item aqui que eu consegui Que foi esse baú aqui, ó Esse baú aqui E eu não consigo abrir ele sem estar com NFT, tá? Eu preciso ter NFT pra eu conseguir fazer a identificação dele aqui, ó Agora, como eu tenho 2 NFTs no meu inventário aqui Eu consigo fazer a identificação e abrir esse baú Sem NFT, galera Quando eu não tinha NFT Quando eu vim aqui pra clicar Aparecia a mensagem dizendo que eu só poderia abrir o baú Se eu tivesse NFT E é aqui onde eu instalo o que é da questão, tá? No free você vai jogar aqui na mina Você vai coletar os itens Caso você consiga pegar um baú Que é onde você vai conseguir itens pra você vender no Marketplace Você não vai conseguir abrir se você não tiver um NFT, tá? Então eu vou abrir aqui Eu vou equipar o meu NFT Eu vou tirar esse freezão aqui, ó E vou colocar o NFT aqui pra usar, né? Eu vou usar... Vou usar esse aqui, ó Que é o 101 Não sei se eu usei Se eu uso do bigodinho, cara É, eu vou usar o do bigodinho Que ele é um pouquinho mais estiloso, né? Então eu vou usar o do bigodinho Esse outro aqui vai pra sorteio Pronto, ele está em uso Ó, só eu ter colocado ele em uso aqui Já aumentou Aqui o HP, tá? Eu tinha de 726 Agora foi pra 907 Ou seja, já é mais forte O growth factor dele, ó Também já é mais forte O meu era 1 Aqui é 1.25 Acredito que dê pra eu upar isso aqui, né? E é isso, galera Agora eu vou abrir aqui o baú E vou ver o... Vamos ver o que é que vai vir, né? Então eu vou identificar aqui Vou confirmar Ah, tem que esperar esse tempo aí, ó 59 minutos O que é que vai vir, né? Ah, galera Tem que ter matique na carteira Pra você conseguir fazer a identificação Por isso não está fazendo Porque eu estou com pouco matique Então eu vou ter que colocar matique nessa carteira aqui Pra eu conseguir identificar, tá? Vou colocar aqui e volto já Pronto, galera Pronto, galera Já coloquei aqui 0.1 matique Só pra apagar essa taxinha aí Pra ver se eu consigo abrir esse... Esse baú, né? Mas aqui não apareceu ainda Eu acho que eu tenho que dar um refresh aqui na página Pra atualizar o jogo E entrar os meus matiques no jogo ali, né? Pronto, agora apareceu aqui o matique, ó Aí outra coisa que você precisa saber Aqui é a energia, tá? Você tem 50 energias por dia E essa energia, ela renova Às 9 horas da noite, tá? Então todos os dias, às 9 horas da noite Você renova essa energia aqui Então é interessante você gastar tudo aí no dia Porque 9 horas da noite você renova E pode utilizar novamente Ela é usada pra você fazer aqui a mineração Pra você pegar os itens, tá? Então vamos lá Coloquei matique Vamos ver se eu consigo abrir aqui agora Vamos lá, galera Não consegui abrir o baú, por quê? Me informaram aqui no chat Que eu preciso de 0.5 matique, tá? Pra abrir o baú Eu tô com pouco matique Eu não vou colocar... Eu tenho em outra carteira A quantidade que precisa colocar aqui Mas eu não vou trazer pra cá Porque senão eu vou ficar sem matique na outra carteira Que eu tenho lá só pra pagar as taxas, né? Então eu vou esperar entrar o saque do Vox Que vai entrar amanhã, no caso Ou depois da manhã, não sei Aí quando entrar eu vou transformar em matique E aí eu deixo mais um pouquinho a mais Pra eu poder abrir os baús aqui, tá? Então por enquanto vamos farmar mais baú aqui, ó É aqui onde você farma um baú Nessa mineraçãozinha aqui, ó Vamos minerar aqui Caraca, tá super lotado isso aqui, viu? Eu vou tacar um tamanduá bandeira aqui E não vai ficar uma formiga, velho Não vai ficar uma formiga Então vamos lá Vamos ver se o meu NFT Ele vai dar uma melhorada aqui no meu farm de... Itens, né? Aqui parece que ele já se movimenta um pouquinho mais rápido Dá uma impressão minha Opa, apareceu um bichinho aqui Vamos matar ele Vai lá Pega o azulzinho aí, bebê Então... Eita, pilha Mais fortinho, né? 146 logo Eu não sei se com esse NFT eu já consigo passar pelo... Pelo boss que fica lá Na outra porta, galera Eu vou já tentar aqui Vamos ver o que que vai dar, né? Bora, cara Tu tá apanhando mais do que o outro tá te batendo Caraca, velho Vai bater, não? Acorda, bebê Acorda pra cuspir O cara tá com o bumerangue nas ventas dele Ele ficou só parado Levando, levando, levando Nada, velho Pronto, ganhou Vamos ver o que que vai vir aqui de bom Ó, já veio aqui Seis tokens CRD E um capacete, né? Vamos ver o que que tem nesse capacete aí Ó, eu acho que eu tava precisando de um capacete mesmo Pra ficar full verde, ó Já vai aumentar aqui meu HP É 238 Ah, vai aumentar bastante, né? Agora no Lifesteal eu vou perder Que eu vou... Ó, de 4.74 Eu vou ficar com 1.58 Mas eu vou ganhar no... Fightback Que é o contra-ataque, né? E enfim, sempre o... Uma raridade maior Sempre vai ser melhor do que uma raridade menor, né? Então eu vou usar ele aqui Beleza Agora eu tô full verdinho, ó Vou recuperar um pouco de vida Pronto, recuperei Pra recuperar a vida você vai gastar a rosquinha, né? O que é o CRD E bora pra frente, né? Vamos tentar minerar mais aqui Vou tentar pegar mais itens, né? Ó, um besouro suco aqui Vou pegar esse besouro suco E eliminar ele aí de vez Toma, 102 Caraca, velho Só isso Aí o fightback é esse aí, ó Aumentou a minha chance de dar o contra-ataque, né? E é bom porque eu já dou dois danos Dou um dano a mais pro inimigo, né? Vai, matei agora E elimina Caraca, velho Tô resplendendo pra parede Mas agora vai... Vai dar certo Ó, foi simbora Eu acredito que com NFT também o drop vai ser melhor, né? Ó, já peguei aqui mais o item Com NFT parece que dropa mais itens, né? Outro baú, ó Peguei outro baú Então quando eu tiver uma tick aqui suficiente Eu vou abrir os baús Pra poder vender os itens lá no marketplace, né? Caso não sejam itens que eu precise Vou pegar mais um abelhinho aqui Eliminar essa abelhazinha ali, ó Uma anta voadora Eliminar a anta voadora Ixi Caraca, moleque Tu levou três? Como ficou só de um? Ó, lá vai a anta voadora Pega a anta voadora Eliminar-se E ela vai só no chute, velho Taca o chute nas minhas ventas E ele fica só parado Vai, cara Pega o pé dela e joga lá na parede, velho Vai, faz teu nome Faz teu nome Isso, garoto Contra-ataque já era Vamos ver o que vai dropar aqui Ó, dropou Óculos e 19 tokens CRD Muito bom, galera Então jogar com NFT É muito melhor Que sem, né? É óbvio Tanto porque você vai conseguir abrir os baús Como você vai dropar mais itens, né? Então bora ver se esses óculos é melhor do que o que eu tenho aqui É melhor, galera Olha só Ah não Peraí, calma aí Muita hora nessa calma, né? Muita hora nessa calma Vai melhorar o meu HP Vou ficar com 263 Meu ataque vai diminuir bastante Vou perder quatro pontos de ataque Não sei se isso é bom O meu contra-ataque vai diminuir bastante Aí eu já não gosto Eu gosto de ter o contra-ataque Porém Eu ia ganhar mais evade Que é o poder Se esquivar, né? E vou ganhar mais crítico Que é um Um ataque meu pode ser que tenha um dano maior Aí eu agora não sei qual que eu uso, velho Mais HP Menos ataque Eu vou permanecer com esse aqui, cara Mas eu não vou vender esse aqui agora, não Porque pode ser que eu decida usar ele Ou Pegue um item azul, né? Vamos tentar formar mais um pouco aqui Ó, veio outro bichinho aqui Swordsman Eu acho que o item azul só Você só consegue abrir no baú, né? Eu acho que você não consegue pegar o item azul Drop one assim de vez Não sei Bora lá Pega ele Elimina ele aí Já é Não aguenta Mais uma, velho Vai Bora Pega ele de jeito agora Foi Foi simbora Vamos ver o que vai topar É, agora foi só o token, né? É, não drop o item não Foi só o token Eu tô com dois baús Vamos ver se eu consigo abrir esses baús aí no próximo vídeo, né? Pois é, galera Então Vamos falar sobre o sorteio, tá? O sorteio vai acontecer lá no Telegram Eu não vou deixar o link do grupo do Telegram Do sorteio Nesse vídeo Eu vou deixar o link do meu Telegram Oficial E dentro do Telegram Oficial Eu vou deixar o link fixado Do grupo do Telegram Que vai ser o grupo do sorteio, tá? Não vou sortear no grupo do Telegram Oficial Vou criar um novo grupo no Telegram Um grupo só para o sorteio E quando terminar o sorteio Eu vou excluir esse grupo, tá? Então Clica no link da descrição aí Pra fazer parte do grupo do Telegram E lá no Telegram Vai ter o link do grupo Do sorteio, tá? Então é isso Vamos ver o que que ele dropou aqui Dropou só token também E é isso, galera Por enquanto é só Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E nos vemos no próximo vídeo Falou! E aí Obrigado.